Informação de que domingo, essa informação chegou a menos de uma hora diretamente da Colômbia, domingo de manhã, Rueda desembarca aqui no Brasil pra assinar o contrato pra treinar o Flamengo. Será que ele tem aeroflá? Aeroflá pra receber? Eu não duvido que tenha mais um aeroflá. Falando em treinador de peso, um cara que é campeão da Libertadores, depois ganhou a Recopa, né, chegou na final da Sul-Americana, que é aquele jogo que não aconteceu com a Chapecoense. O que o torcedor do Flamengo pode esperar da chegada do Rueda? Eu, assim, vou fazer um papel de torcedor do Flamengo que eu sou também. Sou torcedor do Corinthians, estou torcedor do Flamengo. Eu espero que dê certo. Pro futebol brasileiro vai ser importante ter uma escola diferente funcionando aqui. Vai modificar alguma coisa pra melhor. Como era o Osório? O Osório ia fazer isso. Só que ele teve a proposta do México e também o São Paulo vendeu metade do time quando ele chegou, já no elenco não era aquele que ele queria e as coisas não funcionaram como deveria ser. Mas eu torço pra treinadores que venham de fora que funcionem sem vaidade nenhuma, sem concorrência, sem essa bronca de treinador de fora tem que dar chance pra treinador brasileiro. Não tem essa. O mundo todo é assim. Espero que dê certo porque a escola modifique um pouco. A gente absorva coisas diferentes. Pra arejar, né, pra trazer novas ideias. Ele é um estudioso do futebol, né? Tem gente que não gosta, mas, na minha opinião, funciona, né? Claro que o ideal é você juntar a parte do campo e a parte de desenvolvimento do jogo pensado, né? E ele é. E é um vencedor, né? Nas últimas oportunidades, no trabalho dele no Nacional de Medellín, ele só não ganhou um título dos disputados. Se eu não me engano, foram sete. Ele ganhou seis e só perdeu o Mundial. Que, convenhamos, não era tão fácil assim de ganhar, né? Então, ele vem de um trabalho muito bom e ele se preparou. Ele esperou. Qual é a oportunidade? E escolheu. E acho que o Flamengo é uma oportunidade pro Flamengo e pra ele. Porque ele vai ter, conseguindo fazer um trabalho tão bom quanto fez o Nacional, ele vai ter um salto sensacional. Ele vai se colocar... A repercussão que dá ao Flamengo... Pela importância dele, pelo esforço que se faz pra trazer um treinador desse, tem que ter tempo pra trabalhar, né? Não pode perder três e é com essa bola que vai cair, né? Mas, como ele era o preferido da torcida, eu imagino que ele vai ter tempo e que o pensamento do torcedor seja pra próxima temporada. Essa, por mais que o Flamengo possa ganhar a Copa do Brasil, possa ganhar a Sul-Americana, o que seria ótimo pra torcida e pro trabalho dele, ela tá um pouco comprometida. O que o Flamengo precisa é obter uma classificação pra Libertadores pro ano que vem com uma certa tranquilidade e preparar esse time, já que já tem elenco, o primeiro trabalho dele é consertar, né? A coisa não funcionou, vai chegar um treinador que vai consertar, vai colocar uma máquina em funcionamento do jeito que ele gosta que seja. E pro ano que vem ela vai ser colocada em trabalho, né? Esse ano ele vai arrumar as peças do jeito que ele quer, como vai funcionar. E não pode ter cobrança de resultados gigantes. Você tem que ter um rendimento melhor e ganhar partidas. Mas quando ele perder, não pode ser cobrado por causa disso. Última parte.